E aí pessoal, bem-vindo a mais um Radicorne, eu sou o Luciano Neste e hoje vamos falar sobre o episódio 4 de WandaVision que apresentou muita coisa nesse episódio, ele já veio com tudo pra mostrar pra gente o que está acontecendo porque os episódios anteriores eram mais focados ali na sitcom da Wanda e no caso o sitcom inspirado ali nos anos 50, 60 e depois 70, os três episódios anteriores e agora eles vieram com os segredos, revelando os segredos que estavam por trás dos mistérios desses três episódios porque em cada episódio acontecia um tipo de coisas bizarras, coisas misteriosas no primeiro episódio foi o Sr. Hart engasgando aí no segundo tivemos aquela questão do helicóptero e de uma pessoa que saiu dentro do bueiro cheio de abelhas e tudo mais e no quarto, no terceiro episódio e no terceiro episódio tivemos aquela coisa bizarra com a Monica Rambeau onde a Wanda estava grávida, saiu, teve bebê, assim, tipo de um dia pra noite e a Monica Rambeau ajudou ela até que ela teve um lapso de consciência e que falou sobre o outro e tudo mais então a Wanda, ela expulsou definitivamente a Monica Rambeau de lá, né então esse episódio 4 se chama Interrompemos este programa e aí você já começa a ver a questão de como está lá fora o porquê, o porquê que eles estão pesquisando e a gente começa a ver que eles não sabem absolutamente nada, né inclusive lá a especulação em que tem uma pessoa na rádio, no rádio ali falando foi explicado também e que eles não sabem nem pra onde está indo, né a Darcy que apareceu já de início nesse programa eu achei que a participação dela foi excepcional e ela já começou a descobrir os segredos então há poucos dias que eles estão fazendo aquele acampamento ali em volta da cidade mas a Darcy já descobriu ali o que está acontecendo e conseguiu capturar as imagens em formas de programa então tem coisas que apareceu no programa para a gente que para Darcy não apareceu muitas coisas foi aquela questão da Wanda ter jogado a Monica pra fora da cidade então aquilo ali foi cortado mas para a gente apareceu o que foi que aconteceu definitivamente e nesse programa foi revelado além disso, né além dessas coisas que está acontecendo da espada, está pesquisando o que está acontecendo além daquela cidade com a Wanda que obviamente que é ela que está fazendo tudo quando a Monica Rambeau voltou que ela parece que quando a Monica Rambeau entrou nesse micro-universo que a Wanda criou ela perdeu a sua consciência mas quando a Wanda começou a falar do seu irmão Pietro que ele tinha um irmão também gêmeo e tudo mais ela parece que teve um lapso de memória e falou ah, ele morreu na na guerra contra o Ultron aí ela pegou e ficou estranho por quê? porque ela era uma personagem que entrou há pouco tempo nesse mundo então talvez os poderes da Wanda não tenham conseguido apagar de vez a memória para ela se tornar uma personagem é isso mesmo os personagens são pessoas que vivem naquela cidade eles estão descobrindo isso porém ainda não foi descoberto quem é a Dot e nem quem é a vizinha dela então já para deixar um mistério mas alguns personagens já descobriram que são pessoas comuns que vivem naquela cidade e que ela transformou manipulou a cabeça dela delas para poder fazer o mundo ali fictício da Wanda outra coisa que foi revelada que isso aí foi um bombástico inclusive eu levei o maior susto porque engraçado né no primeiro e no segundo episódio são tudo preto e branco e no terceiro episódio fica colorido mas isso é isso é com querer por quê? para a gente ter o choque no quarto episódio que é quando ela joga a Mônica robô para fora da cidade ela mais ou menos entrega que ela que está manipulando e que ela que quer aquela realidade para si não quer que ninguém mexa não quer que ninguém não quer que ninguém altere e ninguém revele e quer viver na na vida na vida de mentiras que é aquela vida ali na cidade então a feiticeira escarlate a Wanda ela está mostrando isso desde os primeiros episódios então quando ela joga a Mônica ela entra no mundo real porque a tela ela fica normal percebam a tela ela fica normal mas aí como ela está jogou lá a Mônica depois refez lá o quarto quando o visão entra na casa ela vê o visão na vida real e aí meus amigos o visão pela teoria atual agora até o último episódio do 4 é simplesmente o visão morto é o visão que está morto e ela está controlando como se fosse um fantoche uma realidade em que ela quer viver com visão mas quando ela olhou ela ainda teve um ai meu Deus estou vendo um visão morto porque ela é ela está controlando ele um fantoche de um cadáver e ele está lá vivendo mas isso é ela na verdade que está controlando ele então quando ela vê ele morto ela fica e a gente se assusta meu Deus por que? porque o visão ficou preto e branco quando ele morreu ele perdeu as cores e ai quando ela aparece todo como eu falei antes que isso é tudo tudo pré-meditado a gente vê os episódios preto e branco depois ficar colorido e para no final a gente vê tudo colorido e o visão preto e branco com aquele rombo na cabeça e os olhos brancos para a gente identificar que realmente esse é o visão morto inclusive a Darcy fala direto não ele está morto definitivamente ele morreu definitivamente está morto então creio que nos próximos episódios eles vão procurar onde está o corpo do visão então eles vão revelar que o corpo do visão deve ter desaparecido de Wakanda porque foi o último local onde ele estava talvez esse corpo estivesse lá ainda ou não estivesse na torre dos vingadores sendo estudado ainda para ver como é que ele volta e quando ela voltou no ultimato no estalo assim como a Mônica roubou que rambou que mostrou nesse primeiro episódio que ela voltou também achei muito legal essa cena onde eles voltam né tipo o pó voltando né o mesmo local o mesmo local onde eles ficam então quando a Wanda voltou voltou em Wakanda porém o visão já não estava mais lá eles levaram o corpo do visão obviamente para estudos ou para alguma coisa para eles poderem então talvez ela tenha ficado até magoada pelo fato de estarem fazendo estudos com o corpo do visão e aí eu só estou essa é uma teoria tá minha e aí ela se invocou se se enlouqueceu e pegou o visão o corpo dele e fez essa nova realidade isso talvez seja revelado nesses próximos episódios mas a questão maior que eu acho é que como isso será resolvido como isso será resolvido eu creio que isso será resolvido só no filme do Doutor Estranho por quê? porque eu acho que essa série vai acabar em que a Wanda porque ele está mostrando que é a Wanda que está fazendo tudo isso talvez ela tenha ali uma ajuda alguma coisa com o Nefisto talvez esteja ali por trás seja até o marido da amiga dela a vizinha mas a Wanda está querendo que essa realidade aconteça então talvez esse acordo entre ela e o Nefisto faça que ela tenha os dois filhos que é um fragmento da alma do Nefisto e quando o Nefisto tirar esses filhos dela aí que aí que vai despirocar tudo e eu acho que essa série vai acabar talvez eles talvez não eles vão salvar a cidade com certeza né mas a Wanda vai ficar ainda mais louca transformando no talvez no causando até o multiverso da loucura em que o Doutor Estranho tem que resolver e como o Doutor Estranho vai resolver talvez aí são teorias também trazendo o visão de volta porque trazendo visão de volta talvez de uma nova realidade de outra realidade ou até mesmo o próprio visão que conhecemos trazendo ele de volta ela pode entrar em si e ver que o que ela estava fazendo era uma baita de uma bizarrice e ela ela se toca que o que ela estava fazendo era errado e aí ela consiga se controlar e aí com certeza o o mago supremo que é o o Doutor Estranho tem que ser o mentor dela assim como já foi nos quadrinhos né ela já foi ele já foi mentor da Wanda então e aí estabelece ali no final do filme do Doutor Estranho que vai ser sensacional essa se isso tudo acontecer ele vai virar o mentor dela pra ela conseguir controlar os poderes que é muito forte vocês viram no Vingadores Ultimato que ela quase matou o Thanos o Thanos pediu a rego pediu pra chuva de raio chuva de porrada e só assim ele conseguiu se safar matando ainda o exército dele porque ele queria safar da Wanda mas a Wanda é muito poderosa e vários Vingadores não conseguiram nem a própria Capitã Marvel conseguiu deter o Thanos assim tão tão forte né então é isso aí essas teorias né e aí conta você aqui nos comentários as suas teorias se o Visão vai voltar no final dessa que eu acho que quando for o filme do do Doutor Estranho será o final dessa dessa jornada de multiversos que vai ter o filme do Uma Aranha vai ter o filme outros filmes e tal pra me contar mais sobre o Shang-Chi também talvez mande e pule e mexa nessas novas realidades então todos esses filmes vão culminar ali no final com o Doutor Estranho multiverso da loucura e eu acho que a Wanda será a vilã desse filme então é a minha teoria hoje e na verdade vai ser a Wanda e o Nefisto né eu acho que vai ser os dois e a Wanda seria ali pra o Nefisto tá ali pra tentar invadir a Terra né controlar o o nosso universo pra trazer as almas para ele como ele é nos quadrinhos ele é tipo o demônio o diabo e é isso aí mas pra não saber muito comenta aqui o que você acha e a gente vai fazer outros vídeos aqui sobre WandaVision que tá muito bom então é isso aí galera valeu e até a próxima galera aqui do lado tem vídeos pra você assistir um botão pra você escrever obrigado e até a próxima WandaVision tá sensacional e aí poxa Marvel sabe fazer coisas boas o tempo todo né poxa Marvel você tá demais tchau 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 tchau